Tem uma montanha com uma pedra bem curiosa lá no fundo, já estou no meu extinto aqui de trilheiro e já está com vontade de me levar pra lá. Então pessoal, tem um mercado aqui que é Cooper Ouro e acho que esse é o mais perto de Ouro Preto. Fica um pouco distante do centro, mas é um mercado até que grandinho, tem bastante variedade e é Cooper Ouro o nome. Pessoal, a gente vai pegar um ônibus aqui agora, o Parque das Hondurinhas, que é aqui em Ouro Preto mesmo e ele sai de hora em hora aqui e a gente vai pra Cachoeira lá. A gente está indo pro Parque das Hondurinhas em busca de uma cachoeira ainda, Cachoeira Véu da Noiva, mais uma Véu da Noiva, né? Ali é a sede do parque, tem um riozinho que vem descendo aqui e ele chega aqui e forma um poço gigante. um vale aqui enorme, muito show. E aí tem cachoeira que vem dali, cachoeira que vem de lá, muito maneiro aqui, muito. E aí E aí Tchau, tchau. E aí pessoal, ainda aqui perto da sede do parque, tem esse circuito aqui, que forma vários mirantes nas pedras. E aí dá pra ver lá embaixo lá, lá na véu da noiva. Aqui do lado tem a queda dela, segue aqui, a primeira cachoeira, o sol vai se pôr ali daqui a pouco. Muito show, né galera? E o circuito se estende aqui por todo esse enrochido. Pra lá tem outras trilhas também. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.